Olha que novidade que eu estou trazendo para você que está assistindo essa transmissão ao vivo online. Pois é, eu vou fazer a peça aqui, gente. Olha que loucura! Pois é, você já ouviu falar Lightbox? Acho que sim. É uma super decoração que está em alto. O que é isso, Tati? Vou falar para você. É uma caixa de decoração que imita o cinema. Sabe aqueles letreiros lá de cinema? Aquelas fachadas antigas que tinha o filme, o nome do filme, naquelas letrinhas lá, garrafais? Então, essa é uma caixa Lightbox. Olha aí, que chique que a gente vai fazer hoje no melhor estilo Pinterest. E eu não tenho ideia de a peça pronto, porque a gente vai fazer aqui, junto. E eu vou dar várias dicas, porque eu fiz vários testes, inclusive com vários materiais. Eu vou dar um beijo para todo mundo e a gente já vai começar nessa peça maravilhinda. Gostou do meu cenário, gente? Olha aí, são peças lindas que depois eu vou mostrar para vocês também com calma. Muitas coisas eu fiz aqui, então você vai conferir também. É ótima decoração. Ai, que linda, gente! Olha, adorei! Olha só, tudo que está aí que você está vendo, fui eu que fiz, menina. Desde esses potes dourados, quadrinhos, tudo isso você pode decorar no melhor estilo Pinterest, este Tumblr, que está em super tendência, super em alta agora. E você pode fazer e, melhor ainda, economizar. Porque, vamos lá dizer, né, gente? Esse final de semana eu fui numa loja de materiais, assim, de decoração. E é caríssimo! Quero dar um beijo! Peraí! Geralda, pra você! Cantinho da Lu! Maria Aparecida da Silva! Fabiana Caçote! Menina, Fábio, você está aí, linda! Beijo, Priscila Siqueira! Priscila, linda, sempre acompanhando, você é uma querida! Benedita, Ricardo Curahashi, boa tarde, Tati! Boa tarde, tudo bem, meu amor? Olha aí, Priscila Siqueira, Deus abençoe você também, Priscila Meire! E o pessoal do YouTube que também está aqui assistindo, eu quero dar um oi bem grande, um beijo! E escrevam pra mim, deixem o seu comentário, fala de onde que você é. E se você tiver alguma dúvida, também, enquanto ele está pensando aqui. Gente, vamos lá! Olha, eu vou falar agora pra vocês o que que eu fiz, tá? Você vai ver que tem uma caixa aqui, tem várias ideias, olha aí, eu vou até dizer o que que é essa caixa, por quê? Eu fiz essa light box de papelão e tenho o que falar, menina, fica legal... Ó, não fica legal, essa que é verdade! Você pode economizar com papelão, só que não vai ficar legal, porque o acabamento vai ser péssimo, tá? E eu sou muito perfeccionista com acabamento, então, o que que eu fiz? Eu falei, quer saber, eu vou vir com uma caixa em MDF, então, você pode fazer com caixa de sapato. Eu já vi gente fazer, fui lá testar, dá pra fazer sim, tá? Mas não é uma peça que vai ficar com aquele acabamento, então, já saiba de antemão isso. Como eu queria realmente um primor no acabamento, eu vim com uma caixa em MDF. Então, eu fui pesquisar, e melhor de tudo, eu tô limpando ela aqui, que ela tem uns negocinhos aqui. Fui pesquisar ela, e o que que eu tinha? Eu peguei lá o que que eu tinha em casa. Essa caixa, nunca ninguém vi, não vi ninguém fazer isso, gente. É uma caixa de porta-rolha, lembra? Que tava também super em alta, você colocava aqui as rolhas, ou porta-tampinha também, ela vinha com uma mensagem, essa aqui eu comprei porque o vidro, ele não vem escrito nada. Então, eu falei, puxa, que legal, dá pra você customizar, fazer o que você quiser. Eu achei que essa caixa deu muito certo, e você vai ver isso, mas se você encontrar uma outra caixa, até aquelas caixas de sapato, pode usar sim. Não necessariamente você precisa ter o vidro, aí eu vou dar outra opção, você coloca uma folha de acetato, nessa parte que a gente vai fazer. Mas vamos com calma. O que que eu fiz aqui, ó, gente? Vou falar. Eu fiz aqui, o peixe, Pathy Godoy, você tá aí, Leida? Gente, tá todo mundo aí, que delícia. Pathy, prof, nossa, grande, que vai ter um lançamento super novidade. Nem vou falar, Pathy, o que que te aguarda aí, que é muita novidade pra você, Pathy. Olha, peguei então essa caixa de MDF, vim com um pincel de cerdas macias, tá? Sabe aquele pincel sintético? Olha aí, ó, que maravilha. Pincel sintético, hidratei ele um pouquinho na água e fiz o quê? Vim e pincelei, tá, gente? Pode usar, se você usar uma tinta boa, de boa qualidade, com bom acabamento, você não precisa nem vir com a base pra artesanato, tá? Então, vem só com a tinta, usei a tinta acrílica ou fosca, né, acrílica ou PVA. Você pode usar tanto uma quanto outra. Fiz isso, lixei e vou te contar, passei duas de mãos de tinta, tá? Então, esperei secar, lixei pra ela ficar bonitinha ao toque e pintei lá a minha bordinha também. Sem segredo, até aqui não tem segredo nenhum. E agora, o que a gente vai precisar? Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês, olha só, que você pode pegar frases pela internet, tá? Então, vou mostrar as frases que eu tenho aqui pra vocês. Ah, eu vou falar também uma coisa que eu fiz, gente, vocês não vão acreditar, né? Olha aí, mas eu vou falar isso. Você vai pegar frases pela internet, aquelas frases que você acha bonita, olha. Vou mostrar aqui, ó. Carpe diem, tá? Vou mostrar uma a uma aqui, peraí. E eu vim com um papel sulfite normal mesmo, tá? Só meça o tamanho da sua caixa, que é do vidro, pra ficar bem bonitinho nesse vidro. Carpe diem, olha aí, ó, são várias opções. Ai, achei essa também muito fofa. Gente, me casa, tu casa. Hello, diva. Até pensei em fazer essa, né? Mas eu falei, ah, vamos ver, né? Aí, também vou deixar aqui do ladinho, se quem quiser também. Essa aqui, ó, Home Sweet Home, também achei bem legal pra você que vai decorar sua casa. São frases que estão na internet, tá? Depois, se todo mundo quiser, eu disponibilizo aqui no vitrine. Eu vou colocar esses moldes. Olha aí, mais uma opção. E essa aqui que eu achei bem legal, Inspire. Olha aí, eu estou entre essas duas pra gente fazer. Ou Inspire, ou Home Sweet Home. E aí, só que o que você vai fazer? Diferente do que eu fiz aqui, menina, você vai imprimir com um papel invertido. Então, a impressão tem que ser invertida, ok? Você pode imprimir assim como eu fiz. Só que aí, eu vou te mostrar como que você vai passar para o papel contact. Que é isso que a gente vai fazer. Essa é uma opção. Eu vou dar outras também que você pode fazer. Então, essa eu vim aqui, por exemplo, vim lá com o meu papel contact, tá? Esse é o meu papel contact que está aqui, ó. Vim com ele. Por isso que eu falei para você que você tem que, com essa imagem, fazer uma impressão invertida. Por quê? Porque com essa impressão, você vai ter as suas letrinhas do lado certo. Então, é assim, olha, que eu vou ter que fazer essa impressão, tá vendo? E aí, sim, você vai pegar o quê? O que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar, gente. Eu peguei um papel carbono, tá? Com esse papel carbono, você vai colocar ele. É o lado brilhante, né, gente? É o lado brilhante que é... É sempre... É o lado brilhante que é para frente. E aí, fiz de dois motos, até vou te falar, tá? Fiz de dois modos. Eu vim com a caneta e o lápis. O melhor de tudo é o lápis. A caneta não aparece tanto. O lápis, como você calca ele, gostei mais do lápis. Então, vim e fiz todo esse desenho, olha. Tá vendo? Não vou fazer aqui, porque eu já fiz. Fiz todo esse desenho. Ele vai sair aqui, ó. Olha aí, ó, que bonitinho. Ele vai sair aqui invertido, esse meu desenho. Olha aí, ó. Fiz isso. Ele vai sair aqui no papel contact. E aí, menina, que tá o maior trampo, né, possível. Por quê? Porque você vai vir e vai recortar com a tesoura. Mas não é difícil, né? Todo mundo falou, nossa, menina, você recortou isso no papel contact com a tesoura. Recortei. Mas vou te dar uma dica também bem legal pra você que quer cortar também, ó. Vou até mostrar aqui nesse meu quadrinho. Olha, o pessoal do YouTube, gente. Peraí, deixa eu dar um beijo pra todo mundo. Jane Álvares, Marisa, Carla Palhares, Maria Lúcia, Marisa Silva, Jane. Lindo de vocês, Shirley. Carla Palhares, Rosa Souza. Boa tarde, gente. É, boa tarde, é verdade. Ateliê Artes em Família. Maria Lúcia, um abraço a todas. Olha aí, o Ateliê Artes em Família é Ipeuna. Olha aí, reuniu da Liziane. Gente, beijo pra vocês. Nailde, oi, Tânia, você adora meu... Ai, faz a caixa pro Dia das Mães, menina. Faz, gente. Faz que eu quero ver e posta, por favor. Olha aí, Claudino. Uhul, muito legal, gente. Muito legal, legal. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu cortei aqui. Cortei até o negocinho do i. Ó. Vou mostrar. Essa é uma opção. Então, vim cortando. Sabe como é que eu fiz? Vou falar pra você. O maior... A maior dificuldade, ó, é dentro dessas letrinhas, tá? Então, o que eu fiz dentro dessas letrinhas? Eu vim com um pincelzinho, aquele que é estilete de caneta, sabe? Vim com esse estilete de caneta. Aí, como eu sou perfeccionista, né? Achei que não ficou legal ainda. Vim com a tesourinha e comecei a acertar bem delicadamente, tá? Então, só toma cuidado que quanto mais você cortar, o papel contact, ele é mais fininha. Então, fiz o quê? Fiz isso. Cortei tudo aqui, ó. Então, vou colocar pra vocês. Vou mostrar. Esse aqui é uma opção. Me falem o que vocês querem, por favor. Ó, esse é uma opção que a gente pode fazer. Home, switch home. Vou colocar aqui também o meu adereçozinho, ó, pra ver como é que está. Deixa eu ver assim, é. Estava certinho. Ó, olha aí que bonitinho que tá. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, ó. Vou vir aqui. Esse é uma opção, então, tá? Você me fala, escreva nos comentários qual opção você quer, ó. Beijo, Godó, Pathy, beijo pra você ali. Verônica Silva, tá aqui, linda. Verônica, um beijo pra você. Olha só quanta gente, Conceição, Rose, Emanuela. Olha só, Diana, Wagner, Lousa, beijo pra você, Wagner, que lindo. Margarete, Marlouve, Tadeu Gomes, boa tarde, minha amiga, Tadeu. Beijo pra você, Tadeu. Vai fazer, Tadeu, essa caixa, Tadeu, trabalha conosco aqui. Grande Tadeu, Tadeu faz tudo aqui, Tadeu. Olha aí, Denise e Matheossi, esse trabalho fica show. Pois é, né? Eu nem terminei, você já falou que fica show. Tô brincando. Zenaide, um beijo pra você, Zé, que linda. Olha, Zé que faz minha sobrancelha, gente. Beijo pra você, gente. Angel, Elizabeth, gente, tá todo mundo aí. Rafael, Carla, Elaine de Florianópolis. Vamos lá. Ó, tenho esse aqui, escrevam qual que você quer. Tenho esse, Home Sweet Home, olha que bonitinho. Que você vai poder fazer com as três letrinhas. Eu coloquei aqui um quadrinho branco só pra você entender o que eu tô fazendo. E tem esse aqui, ó, tá, gente? Que eu gostei demais também, ó. Acho que eu vou fazer esse aqui que eu gostei demais, ó. Inspire, que eu acho que tem tudo a ver. Olha aí, ó. Aí, cortei até o I aqui, ó. O acento do I aqui. A bolinha do meu I, ó. Ó que bonitinho esse. Então, você vai escolher o que você quer. Ah, gente, acho que eu vou fazer esse, tá, Bíblia? Eu gostei desse demais. Vou fazer esse, ó. E você vai cortar isso no papel contact, tá? Você vê que tá chegando agora. Isso é papel contact. Mas lembra que eu falei que tem duas outras opções? Pois é, vou falar as duas outras opções. Eu comprei isso aqui em papelaria, tá, gente? E achei muito legal. E aí, eu falei, puxa, se eu quiser... Ai, meu Deus, caiu. Eu falei, se eu quisesse fazer, eu também ia conseguir com essas letrinhas que estão aqui. Olha aí, ó. Você compra em papelaria. Eu comprei isso. Vou mostrar aqui, ó, porque você destaca, tá, ó. Tem até uma aqui, ó, já soltinha. Você destaca. Isso aqui, sabe o que é, na verdade? É um imã, ó. Tá? Então, nada impede que você também use essas letrinhas pra dar uma cara ainda mais de cinema. Então, essa é outra opção também que você tem, que você pode usar. Essa e mais uma que tá aqui, que são essas réguas que... Acho que eu vou colocar aqui, ó, pra gente ver. São essas réguas também que você compra em papelaria super baratinho, tá? E, olha aí, ó. E você também pode fazer, se você quiser, olha aí, com canetinha permanente no vidro. Se você quiser, se você quiser usar essa régua pra você fazer o corte no seu papel contact, também dá essa régua. Vou mostrar também como fica, porque eu cortei pra vocês verem. Aqui a gente é assim, a gente faz e mostra, né? Então, fiz isso, olha aí, ó. E fiz essas letrinhas. Só que, ó, aí vai a dica também. Se você for usar régua, faz ela mais grossinha, tá? Eu ainda fiz ela grossinha e olha como que ela ficou, né? Então, você pode... Nada impede de você fazer assim ou escrever com a canetinha no vidro também, tá? Então, vamos fazer esse inspire. Já fiz... Já deixei ele aqui, que é ele que eu vou usar. Vou vir, então, com a minha caixa, tá? Lembra lá, minha caixa de MDF. E com o meu vidro aqui, que tá a grande dica pra você. Vamos fazer primeiro o vidro. O vidro, eu vou dar uma sugestão bem legal. Aí, tá tudo aqui, ó. Pera aí. Eu peguei um papel, uma folha de sulfite, porque é essa base que eu vou ter atrás do vidro. Então, é ela que vai me dar o fundo que eu necessito. O que que eu fiz aqui? Eu já adiantei e coloquei uma fita dupla face, tá? Você pode vir com cola. Eu já fiz o teste e te falo, não gostei. Por quê? Porque a cola no vidro vai mostrar e vai ficar... Oh, fica muito feio. Já usei cola contato, aquela cola de contato, não deu certo. Então, preferi vir com a minha fita dupla face mesmo. Ó. Vou vir aqui, vou posicionar o meu vidro, tá? E vou colar ele aqui, ó. Vou soltar. Tá? É isso que eu quero. Então, olha aí, ó. Que belezinha. É isso que eu quero. Aqui. Vou vir. Tá? Aí você vai fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. Na minha... Coisinha aqui que entra o meu vidro. Tá? Aí você tanto pode colocar desse lado quanto desse, tá? Aí vai uma dica também bem legal. Ó. Por quê? Porque se eu colocar no sulfite também fica legal porque eu posso reutilizar com papel contact. E mesmo no vidro também fica bacana. Eu vou reutilizar. Ou seja, eu posso mudar a frase quantas vezes eu quiser e posso fazer diversas frases, diversas letras, tudo o que eu quiser. Então, coloquei aqui o vidro, tá? Em cima. Tanto faz que você pode fazer. Quis colocar o vidro. E agora? Agora eu vou na minha letrinha para depois colocar a luzinha, né? Olha aí, ó. Então, olha aí, ó. Que simples. A gente vai grudar essa letrinha que tá aqui, ó. Vou fazer bem bonitinho aqui para ficar certinho. Olha aí, ó. Que legal que a vida tá virando, hein? Então, ajeita. Vou tirar aqui o meu papel contact. Vamos ver se eu tenho a minha unha aqui pronta para isso. Aê. Tira com calma, tá? Porque ele é muito delicado. Então, muita calma nessa hora. Vai tirando. Que a gente vai fazer essa colagem, né? Se tudo der certo, gente. Olha aí, ó. E vai dar. Vamos lá, bem devagarinho. Ó. Tá? Ai, não colou não, menino. Olha aí, vamos lá. Ai, gente, vamos lá. É muita calma dessa hora. Vamos lá fazer. Inspire. Então, você vem, ó. Calma aí que eu nem descobri aonde. Até aqui, gente. Olha aí, ó. Vem colando. Vem colando. Vou dar uma dica. Vem colando por partes. Tá? Então, não queira colocar, ó. Não queira colar tudo de uma vez. Vem com partes. Olha aí. Pera aí. Ai, gente. Tô até suando aqui, menina. Olha aí. Mas calma aí que vai. Calma aí, calma. Ai, não colou não, gente. Vamos lá. Vem colando. Gente, será que vai dar certo isso? Meu Deus. Fernandinho. Será que vai dar certo isso, gente? Nossa, vamos lá. Muita calma nessa hora. Gente do céu. Vocês vão dar risada, né? Não, vamos. Vamos que vamos. Vamos. Não sei se vai ficar retinho agora, já. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso, menino? Não tá dando certo aqui. Eu vou tentar o... Gente, eu vou tentar o outro. Vou tirar tudo. Eu vou tentar o outro. Eu vou tentar... Bom, esse Spine não era pra ser mesmo, gente. Vamos tentar o outro. Quem falou que ia tentar o Home Sweet Home? Olha aí. Eu acho que venceu. Venceu. Vamos tentar esse, que eu acho que é melhor. Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. Ai, tive uma ideia, gente. Tinha uma ideia agora. Sabe o que eu vou fazer? Melhor. Gostei mais dessa ideia. Não vou tirar o papel contact. Vou vir com cola, gente. Decidi agora. 5 minutos e eu decidi que eu vou usar essa cola, gente. Já tô suando aqui. Eu vou usar a cola. Eu acho melhor. Olha. Tá vendo? Ainda bem que eu cortei duas letrinhas aqui. Vamos posicionar, então. Gente, todo mundo tá aí assistindo. Olha aí, ó. Vamos posicionar. Sou brasileira, olha. Não desisto. Mas com a cola... Ainda bem que eu trouxe a cola. Ela vai ficar... Eu acho que ela vai ficar melhor. Porque realmente, assim... Você pode até tentar, mas você tem que ter o dom, né? Ó, no momento lá de calma, sem estresse. É pra ser o home sweet home. Então, ó. Vou posicionar. Deixa eu ver se tá bonitinho. Como é que tava aqui? Deixa eu ver. Ah, tava assim. É, na verdade é um em cima do outro aqui, ó. Home sweet home. Tá. Então... Ai, que legal, gente. Tomara que fica bom. Vamos lá. Vai ficar. Ó, vou colar, então. Com a cola bem pouquinho. Aí vai aquela dica que eu falei, né? Vem com a cola. Bem boquinha, tá? Ó, vou vir. Bem pouca. Tenta depois na sua casa. Eu vou até fazer isso que eu tô... Aqui, ó. Eu vou... Aê, Fernandinho! Eu vou pegar... Eu vou... Depois você tenta fazer com contact, mas dá certo. De verdade. É só ir com calma, né? Sem estresse. Sem afobação. Ó, vou colando. E assim também dá. O legal é que você pode fazer desse jeito, ó. Ó, agora eu acho que dá certo. Então, vou colar. Ah, agora sim, né, gente? Pra que estresse, menina? Ah, deu sim, gente. Ai, prefiro agora. Prefiri... Prefiri mil vezes assim. Ai, total, gente. Olha, foi bom isso acontecer. Você pode tentar, mas... Se você, como eu, meio desastradinha, assim, ó. Então, vem com a cola. E aí, dá super certo. Fica melhor, ó. Calma aí. Pouquinha, tá, gente? Pouquinha, ó. Pouquinha. Nossa, fiquei até com medo agora, meu Deus do céu. Falei, gente. Trazer o negócio aqui, vai aqui, né? Fala, bom, gente, vamos almoçar agora. Ó. Tá, tá vendo? Vem devagarinho, ajeitando. Ai, olha, é bem melhor. E é o que eu falei, ó. Coloca pouca cola, porque eu não quero que transborde aqui, ó. Tá? Ai, preferi, gente. Mil vezes preferi isso. Vai colando, ó. Vou colar esse outro aqui. Eu acho que dá até menos trabalho. Olha aí, ó. Home Sweet Home. Era pra ser Home Sweet Home. E aí, você passa. Quem me perguntar, não sei se alguém perguntou, aí, essa cola é de silicone, tá? Cola fria. Eu acho que a cola quente, talvez, não fica legal, porque ela solta aquele fiapinho, sabe? E como aqui o processo é muito delicado, ó. Então, vale a pena vir com essa. Ou se você quiser também vir com uma cola branca e com rolinho, eu acho que também rola. Ó. Ai, que vida. Que bom que deu certo, gente. Ó. Então, gostei mais, ó. Gostei bem mais. Eu vou levantar pra você ver que eu passei cola mesmo. Ó. Gente, gostei. De verdade. Gostei bem mais desse jeito que ficou. Deixa eu passar um pouquinho aqui. E aí, ó. Ai, ficou lindo. Gostei desse Home Sweet Home. Olha aí, ó. Quer fazer pra sua casa. Ou também colocar a sua logomarca. Uma coisa que é bem legal. Aí, você fez isso. Vim lá. Ok. E aqui? O que eu vou fazer, né, gente? Vou fazer uma coisa, ó. Ai, meu Deus do céu. Tatiane. Ai, ai, ai. Eu devia ter colado isso depois, né? E hoje eu tô cheia do... Gente do céu. Me ajuda aí. Calma aí. Tá vendo? Olha, mais uma coisa. Você tem que colar isso depois, no final. Deixa aqui que eu vou ajeitar. Gente do céu, menina. Olha aí. Você ajeita esse ponto. Não, mas tá ficando bonitinho. Prometo. Você vai fazer o que agora aqui dentro? É o que eu quero mostrar pra você. Você vai colocar luzinha. Isso. Todo mundo tá aí, gente? Ninguém me abandonou, não? Todo mundo tá aí. Deixa eu ver. Marcia, senhora, escamata. Leida. Ai, Alessandra Bueno. Até soltar o contato, é melhor soltar por letra. Boa ideia, gente. É verdade. É que eu quis fazer letra cursiva. Muito bom, Ale. Verdade. Você pode fazer letra de forma. Que que é... Que a Cássia... Não, eu quero ler esses comentários. A Cássia, você deveria ter tirado uma letra de cada vez. Ai, Cássia, é verdade, gente. Elaine. Que cola é essa, Elaine? Olha lá. Eu falei cola de silicone. Alessandra, tem situações que essa cola não fixa bem em vidro. Verdade, Ale. Eu fiz já isso. E com certeza. O problema é que aparece. Marcio Nunes, pedindo. Você tá aí? Que capricho. Marcito, você... Olha só que saudade. Nosso cameraman que estava sempre nos acompanhando aqui. Saudade de você. Tá na praia agora aí, né, Marcito? Olha aí, a Verônica. Até errando, você arrasa. Ai, menino. Que bom que é ter amiga, né, gente? Elaine. Instantânea não serve. Não, Elaine. Descarta instantânea, gente. Olha, ainda bem que vocês dão um super apoio. Sofiquete. Peço pra você. Que que é, Alessandra? Melhor colocar as letras no sulfite antes do vidro. Pois é, menino. Era isso que eu tive que ter feito. Vamos lá. Ó, mas já... Vocês... É legal, ó. De verdade. Que com isso a gente vai aprendendo como que a gente faz o passo a passo. Vou colocar agora o mais gostoso. Luizinha. Sabe pisca-pisca? Aí você vai me falar como em plena março, né, final de março, eu consegui um pisca-pisca. Gente, eu fui em todo lugar e não tinha pisca-pisca. Pois é, esse é da minha sogra. Eu pedi emprestado. Por favor, caridade, porque eu não sabia mais aonde que eu ia encontrar pisca-pisca. E aí vou dar uma sugestão legal. Eu achei bem legal a ideia com pisca-pisca amarelo ou branco, tá? E você pode usar esse pisca-pisca ou até mesmo aquele de LED, ó, tá vendo? E aí a ideia é a seguinte. É a gente deixar esse pisca-pisca sem piscar. Ai, não vou fazer, vou passar aqui, né, gente? Vou passar nesse meu furinho que, olha aí, ó, lembra lá? Da minha caixa que já veio assim. Olha aí, que delícia. Nem precisei furar. Olha que praticidade. Vou acender porque, olha aí, ó. Vocês não estão vendo muito, mas tá acesa, tá? Essa aqui, ó, tá um... A luzinha tá constante. Então ela não tá piscando. É isso que eu quero. Eu quero que ela fique assim, fixa. Então, ela tá funcionando. Vou pegar aqui e eu vou vir o quê? Você pode vir com a sua fita crepe ou com a fita dupla face. Vem aqui, ó. E a gente vai usar esse pisca-pisca, ó. Vou vir. Tá? Aqui eu tô usando uma fita crepe. Você pode vir com a fita dupla face. Eu gosto bastante da dupla face também. E vai colocar nessas laterais. Olha aí, ó. Que legal que você vai fazer. Esse é o efeito que a gente vai dar aqui, ó. Olha aí. O pessoal do YouTube tá gostando, gente? Fala aí, o pessoal do YouTube. Todo mundo tá aí? Vou mandar beijo ainda. Ó, aqui a gente vai colar, tá? Vou rapidinho colocar essa minha fita. Isso que é importante que você deixe ela na lateral. Pra que a gente coloque o nosso pisca-pisca. Sem piscar. E aí você vai arrumando ela. Não tem problema se ela fica no meio da caixa. Você vai ver isso também. Então, não tem problema também. Tá? Vem aqui. O pessoal quer mandar um beijo. Olha aí, ó. Carla, eu tenho um pisca-pisca de LED azul royal. Gente, tá ostentando, hein, menina? Nossa, faz aí o que manda pra mim. Porque eu quero ver. Gente do céu. Carla Palhares. Uma dica é retirar o papel contact letra por letra. Gente, todo mundo falou isso, menina. É verdade. Vai tirando o papel de baixo e colando. Ah, então é. Pode fazer contact. Sim, gente. É, todo mundo tá falando, menina. Pois é. Que legal. Adorei isso. Todo mundo tá falando. Olha, então você pode fazer. Sim. Vai fazendo letra por letra. É que eu quis escolher essa letra cursiva. É melhor tirar letra por letra. Eu quis tirar tudo de uma vez e, né? Mas olha aí, ó. Essa é outra opção também com a cola que a gente aprendeu. Que eu aprendi com vocês aqui. Depois eu sei se tudo der certo. Olha aí, ó. Vou pegar o pisca-pisca. Já vou, pra não cometer erros, olha. Já vou colocar ele aqui, a minha tomadinha. E vou começar pela tomada, ó. Então, vou fazendo, ó, toda a minha lateral da minha caixa. Tá? Tá vendo aí? Ah, como é que vai grudar aqui, né, menina? Esse aqui não tem, né? Olha aí. Vai colando aqui. Faz de preferência toda a lateralzinha da caixa. Como tem bastante pisca-pisca, olha. Dá pra dar até muitas voltas aqui. Vai aderindo, tá? Aqui eu não aconselho a colocar cola. Ó. Vai colocando ele aqui e vai indo em toda a lateral. Faz primeiro em toda a lateral. Por quê? Porque aí sim a sua caixa vai ficar com efeito bem legal. E também ela vai poder ser movimentada. E esse pisca-pisca não vai ficar balançando dentro da sua caixa. Então, ó. Você vai fazendo isso na caixa inteira. Tá? Vai colando ele. Bonitinho. Deixa um fio, por favor, aqui, ó. Grande. Tá? Pra que a gente possa depois ligar. Você deixa um fio mais ou menos... Você mede o quanto você quer. Bom, vou até ligar pra ver se ela tá ligando agora. Se não tem mais erros, né? Ó, tá ligando. Vou até deixar aqui, ó. Fez isso. Ai, meu Deus. Tô com medo até desse papel aqui. Contact, gente do céu. Peguei trauma desse papel. Ó, vamos lá. Passando aos poucos, tá? Não faça isso que eu fiz. Faça primeiro o vidro aqui e depois você cola. Ai, gente do céu. Socorro. Acho que eu vou tirar e vou colocar de novo. Peraí. Ai, com muita calma. Eu vou fazer isso. Ai, pelo menos esse aqui. Ai. E ai, você vem colar de novo aqui rapidinho. Só em alguns pontinhos aqui. Tá? Ajeita. Ajeita bem. E vou ligar, meu Deus do céu. Olha que peça, gente. Ai, olha só. Ela tá ligada, gente. Ela está ligada. Mas tem luzinha aqui dentro também, ó. Tá? Eu vou apagar. Tá dando pra ver, ó? Ela apagadinha. Vou ligar agora ela de novo. E tem as luzinhas aqui dentro. Se você escurecer o seu ambiente, você vai ver que essa caixa vira... Ai, que lindo, gente! Gente, mirada do céu, todo mundo tá aí, tá me vendo? Não caiu a transmissão, não, né, gente? Olha aí, ó. Todo mundo... Ai, olha. Meu Deus, gente. Amei isso. Você viu? Olha o que o pessoal fez pra mim. Ai, só tenho que agradecer, né, gente? O que todo mundo fez pra você ver como essa caixa cinema fica. Olha aí, ó, que ideia. Outra ideia também bem legal, tá? Que eu pensei agora. Sabe qual é? Se você quiser, de vez, colocar o papel sulfite por baixo, pode colocar o papel vegetal também. Não sei se vai... Eu vou até testar, gente, isso de verdade. Porque, assim, pode ser que apareça a luzinha aqui dentro. Ou pode ser que não apareça e a luz, ela pode vir mais forte. Mas eu vou fazer esse teste, gente. Eu vou fazer esse teste, eu vou te falar. Eu gostei do papel sulfite porque eu não precisei nem por dentro fazer absolutamente nada. Olha aí, ó. Nossa, ficou 10, gente. Olha só que linda essa imagem que ficou com a minha luzinha toda bonitinha. Essa minha caixa cinema que hoje foi, hein, menina? Hoje, olha só. Hoje foi um custo pra ela sair. Mas aprendendo com tudo isso que a gente passou aqui, com certeza, eu vou fazer a minha. De verdade, eu gostei muito dessa ideia. Vou fazer diferentes tipos. Dá pra você fazer canaletinha também. Eu até fiz uma aqui, aqui, ó, pra mostrar. Você pode fazer com papel, aquele... Olha aí, ó. Você pode fazer canaletas, tá, ó. Então, você pode fazer, sabe aquele canaletado que coloca aqui, ó. Você também pode fazer. Então, esse papelão, você pode pintar de branco também, ó, tá. Então, ele é um papelão. Você pode pintar e cortar na medida que você quiser. Aqui tem um centímetro e o outro tem dois centímetros. Tá, gente do céu! Olha só, menina. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Olha aí, ó. Jennifer Lopes! Jennifer! Você ganhou uma vez uma peça aqui. Eu lembro de você, menina. Você ganhou algum sorteio aqui. Jennifer Lopes, não foi? A Maria Beatriz Inspire ficou legal. Pois é, Maria Beatriz. Pois é, menina. Eu vou fazer o Inspire. Eu também gostei do Inspire, vou falar. Ela, ai, socorro! Pessoal, só observando. Quem? Fabiana Segato. Ah, meu pai do céu. Olha aí, um beijo pra vocês. Elizabeth Camargo. Ai, Elisa, é verdade. Você só mostra como é com nós. É verdade, gente. É verdade. O que acontece aqui, olha. Beijo pra vocês, gente. Olha, Marcela. De verdade, gostei muito. Ricardo Bruno. Chão! Muito legal essa ideia. Parabéns. Então, obrigada, gente, no Face, no YouTube. Todo mundo tá aqui. Márcia travou, mas voltou, né, gente? Eu tô aí, né? Neide Cidoca. Neide, sua linda. Ai, trabalhou comigo, advogada. Show. Adoro você, Neide. Beijo pra vocês. Manda um beijo pra todo o pessoal. E eu quero dar um beijo especial pra vocês. Dizer boa semana e que vocês continuem conosco, que nós teremos mais novidades. Toda quarta-feira, sempre uma live aqui te esperando. Um beijo gigante pra você. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.